Olá gente, aqui estou eu de novo e hoje trago-vos o vídeo dos produtos terminados dos meses de janeiro e fevereiro que estão aqui dentro e vamos então começar porque senão vai acabar por ficar um vídeo muito longo mas eu vou entretanto separar os produtos por categorias porque eu prefiro gravar um vídeo assim Já separei os produtos, mas antes disso quero dizer-vos que eu este ano vou tentar fazer uma coisa que eu nunca fiz que é guardar todos os produtos que eu terminei durante o ano para vos mostrar no final do ano, só para eu ter uma ideia vamos lá ver se eu não me farto de ter lixo acumulado aqui em casa Quanto a este tipo de produtos, tipo velas e assim, eu não sei ainda se vou guardar ou não mas o resto eu vou guardar tudo Então, três destas Uggies Natural Care vocês sabem que eu gosto muito já voltei a comprar, temos um em cada casa de banho que são as minhas favoritas Depois, um produto deste, uma embalagem destas Wet Ones, Be Fresh, Refreshing for Hand and Body são toalhitas antibacterianas que nós usamos na viagem são para mãos e corpo e eu gostei, produto que eu voltava a comprar se precisasse e um coisinho de disquinhos de algodão da Cotton Soft eu acho que também gosto, se bem que eu acho que eles estão diferentes Depois, vou mostrar-vos isto são coisas que eu não vou guardar mas vou mostrar-vos já, isto são coisas do Nuno ele estava com um desfalquezinho nos perfumes e então, enquanto ele é um bocado ferreta para estas coisas e se eu não comprar, ele não compra, esqueçam lá isso e então eu, entretanto, comprei-lhe uns quantos perfumes uns quatro ou cinco mas durante esse tempo ele andou a usar as amostras e ainda tem ali algumas o que foi bom porque já não cabiam ali dentro da caixinha onde eu as tinha então, ele acabou o CH Man Sport de Caroline Herrera o Tome One For Him de Zadig & Voltaire já nenhum cheiro, portanto o One Million Lucky o Alien Man Fusion de Thierry Mugler o Black SS Le Excess o Versace é por Home Dylan Blue e o Obsessed é o de Parfum Intense For Men da Calvin Klein então estas vão já vão para o lixo e também, como vocês sabem velas e as coisas dele não entram para a conta do ano portanto, se calhar eu as velas e assim não vou gordão vamos ver então, tenho um aromatizador da Glade era o Acoustic Spice que era de Dry Sage Fig Leaves and Brown Sugar por acaso gostei imenso cheirava bastante a fico e eu gosto muito do cheirinho a fico depois temos um destes do sensor que é o Glade Scents and Spray Whole Holder Nut Cracker Delight Azelnut Maple and Praline por acaso também gosto muito tem outro aqui no alguns por ali e três de parede que eu já não vou saber quais são os cheiros só sei que tem agora ali uma cozinha que é de Spices ou Whatever e eu não gosto muito dele desculpem eu estava a olhar além para a minha vizinha que ela estava a olhar para o que é que eu estava a fazer este este é o de morango os outros eu já não sei gente enfim três como disse depois acabei duas velas uma da The White Company a Winter que por acaso eu gostei do cheiro mas não achei que ela queimasse muito bem isto veio numa box mas é uma vela que eu não comprava e a outra é da Yves Rocher de uma gama de Natal que era a Collection Cacau que eu já não sei do que é que era mas eu acho que era pera e cacau esta queimou muito bem muito bem e eu tenho a dizer-vos que eu gosto muito muito das velas da Yves Rocher e acho que elas valem o preço que custam são das minhas velas favoritas depois depois tem três produtos de cabelo o primeiro é um shampoo sec da Colab este é o original gostei gente o cheiro não é nada de especial mas ele funciona bem entre estes e os da Batiste acho-os muito similares portanto compro compraria se precisasse depois tenho o Beach Matte Conditioner da Ossi gostei mas prefiro o 3 Minute Miracle portanto é um produto que eu não compraria mas o cheiro é fenomenal pena não ficar no cabelo e por fim de cabelo terminei este Citrus Caipirissima Spray de Volume da Divinity que eu tenho há imenso tempo e finalmente terminou é um produto que eu não fiquei fã e tem muito álcool o segundo ingrediente da fórmula é álcool mas ele também não dava grande volume e nem deixava o cabelo embarassado também não o deixava seco é uma coisa que eu não fiquei fã depois de rosto terminei o Step 1 do kit de Microdermobrasão da Time Wise da Mary Kay era o esfoliante gostei imenso imenso é um produto que se vende separado eu compraria porque eu gostei imenso ainda tenho o serum o serum é bom mas não é dos meus favoritos mas este Step 1 é muito duro terminei a água de rosas da gama Naturals Radiance Rules da Avon não gostei gente isto é uma água de rosas que tem montes de coisas à mistura o cheiro é bom e tudo mais mas ela deixava pelo um bocado sticky não gostei não compraria foi super barata mas não é um produto que eu tenha gostado terminei também uma amostra deste Skin Perfecting 2% BHA Liquid da Paula's Choice isto agora é numa embalagem preta gosto deste produto gente por acaso gosto é um um produto com ácido salicílico que promete dar luminosidade ajudar o tipo o tom de pele a ficar uniforme ajudar a limpar e diminuir o tamanho dos poros e nas linhas rugas nas linhas finas e rugas desculpem não sei se ele faz alguma dessas coisas a única coisa que eu notei é que ele ajuda realmente que a pele fique mais uniforme e eu gostei tenho mais três amostras portanto vou continuar a usar é um produto que vocês devem ter cuidado ao usar eu disse aqui once or twice daily apply over face and neck with a cotton pad do not rise for daytime always follow with a sunscreen eu uso sempre protetor solar mas eu prefiro usar este produto apenas à noite acho que usar duas vezes por dia ele é algo agressivo depois tenho este moisture bomb protector multi protector protecting hydrating mist com SPF de 30 da gama sensitivo da Garnier foi um produto que nós levámos de férias é basicamente é uma água termal com proteção solar acabei de perder a tampa gostei imenso gente usei-o muito no rosto e nas orelhas tipo mesmo assim e nas orelhas ele só já tem gás e não apanhei escaldão nenhum refresca a pele gostei muito um produto que eu provavelmente vou voltar a comprar não da Garnier mas eu tenho este também eu agora da La Roche-Posay e provavelmente vou continuar a comprar o da La Roche-Posay porque o faturo de proteção solar do da La Roche-Posay é de 50 e este é só de 30 depois terminei um sample do Soy Face Cleanser da Fresh gente é um excelente cleanser é mas eu odeio o cheiro a soja que isto tem é um cheiro mesmo muito muito forte mas a nível de fórmula é bom um produto que eu não comprava talvez eu tenho mais amostras dele talvez eu me habito com o cheiro e diga o contrário mas agora é um não porque eu realmente detestei o cheiro depois tenho um produto da Nivea da Nivea Visage é o D&H Anti-Age System com fator de proteção solar 15 isto é uma amostrinha que a Sara me mandou numa das nossas troquinhas eu acho que foi a Sara tenho quase certeza gostei é um bom creme de dia faz muito bem o seu trabalho hidrata não interfere com a maquilhagem é um produto que eu provavelmente não compraria porque tenho outros que gosto mais mas funciona muito bem depois corpo temos aqui um desodorizante da Dove da gama Go Fresh este é o Apple and White Tea não gosto gente eu gosto muito do de pera e aloe vera mas este de Apple e White Tea não funciona para mim não ajuda na transpiração deixa as axilas brancas o cheiro na embalagem é fantástico mas não funciona não comprarei novamente depois antes de entrar nos after suns e protetores solares tenho dois produtos tenho esta Body Butter Duo de Sweet Pea que é uma daquelas Body Butters da Body Shop que era assim eu ainda tenho uma de macadamia eu acho por abrir gostei gosto destas Body Butters no entanto um lado é papel normal e outro era papel seca o lado de pele normal gosto mas o de pele seca acho muito espesso portanto é produtos que eu provavelmente não voltava a comprar tem também este ventre plano tratamento redutor especial barriga da gama Mine Sur Café Vert da Yves Rocher a embalagem está nojenta por isso nem vou mostrar muito perto que era assim e era uma geleia uma espécie de um creme gel para a barriga que gente não fez nada porque eu continuo só a comer porcarias e não tenho tido muito cuidado com a minha alimentação portanto não posso crer que isto faça alguma coisa como eu já disse aqui várias vezes eu acho que estes tipos de produtos anti-solite reafirmantes whatever só funcionam se vocês terem outros tipos de cuidados no entanto é um produto que eu não compraria novamente porque é específico para a barriga e se eu quiser um anti-solite vou comprar um anti-solite que dê para a barriga pernas onde quer que seja que é o que irá aplicar e não um para uma área específica depois tenho dois protetores solares em spray da Havaian Tropic o Island Sport com SPF de 30 e o Silk Hydration Airsoft com SPF de 30 eu embora eles sejam de gamas diferentes eu acho que eles são exatamente o mesmo funcionam bem sim são protetores solares que funcionam muito bem no entanto para o sítio onde nós fomos de férias eles não foram suficientes tinha que ser algo mais alto porque nós somos muito branquinhos e precisamos de um fator de proteção mais alto mas por exemplo para o sol de Portugal eles funcionam lindamente no entanto são protetores celulares que o Nuno gostou porque são destes de bruma e são fáceis de aplicar e tudo mais não são pegajossos e eu também gostei só que para a Tailândia precisava de um fator de proteção solar mais alto mas são produtos que eu provavelmente voltarei a comprar se precisar de protetor solar mas para outro tipo de clima não estão com um sol tão hot depois depois tenho também da Havaian Tropic este After Sun Body Butter Lime Collade gostei gente gostei muito e gosto muito do cheiro na embalagem mas o cheiro no meu corpo alterava e não ficava nada agradável pelo menos para o meu nariz portanto é um produto que apesar de eu ter gostado da fórmula e de ter funcionado eu não voltaria a comprar mas com After Sun ele funciona muito bem não me entendo mal é só mesmo a questão do cheiro e o Nuno também gostou dele depois este comprámos lá na Tailândia é da marca P.O. Care e é o Aloe After Sun Gel Face and Body diz que é 100% Aloe Vera o que não é ele tem Glicerina Mentol Pantanol Alantonina e o terceiro ingrediente a contar do fim é que é Aloe Vera mas enfim ele custou 120 batos 120 batos é para aí 40 batos é uma libra 3 libras 3 libras e pouco foi o que ele gostou gostei eu gostei mais do que o Nuno mas por acaso gostei bastante o Nuno apanhou um valente escaldão e tivemos mesmo que ir à farmácia comprar uma pomada para ele pôr porque o Nuno é extremamente branco e nunca bronzeia e houve um dia que nós andámos o dia inteiro de barco e ele até fez bolinhas também foi tem modo não quis pôr tá por selar porque embora eu tenha ficado vermelha ele ficou 10 vezes pior que eu gosto muito do cheiro deste produto é uma coisa que eu gosto muito e gostei por acaso gostei muito o último produto de cor que tenho para vos mostrar é este Food Care Cream Professional da CCS Swedish Formula que terminou ele não tinha assim nenhum cheiro específico gostei o creme de pés extremamente hidratante de handy mess compraria depois antes de entrar nos produtos do Project Pen tem 3 produtos de maquilhagem para vos mostrar o primeiro são estes Clarifying Oil Blotting Sheets de T3 de Elf isto tinha vindo num conjunto de 2 ou de 3 e terminou são blotting sheets funcionam bem qualquer marca costuma funcionar bem não há muito segredo para fazer blotting sheets depois este Lash Brow Designer Shaping and Conditioning Mascara Gel da Catrice ele agora está assim com este tom acastanhado mas ele era transparente a escovinha dele é assim tem tipo um pentezinho usa aí nas sobrancelhas funciona bem por acaso gostei fixava bem as sobrancelhas não as deixava duras acho que não compraria porque tem outros gosto mais mas isto também funciona bem então o que eu me estava a dizer o último produto que terminei foi o Advanced Therapy Lip Treatment na versão Sugar da Fresh é a versão incolor gostei gente gostei muito mas é um produto que derrete e se parte com muita facilidade e por isso não voltava a comprar mas a fórmula é excelente depois tenho então aqui os produtinhos do projeto Pen terminei de cabelo do projeto Pen este Refreshing Green Apple and Tea Tree da Extracts da Superdrug é um shampoo não gostei não é nada de especial também não fiquei fã do cheiro cheirava muito a Tea Tree é um produto que eu provavelmente não recompraria outros dois que eu não gostei foi este da Melin and Goats o Peppermint Shampoo e o Cilantro Hair Conditioner horrorosos horrorosos mesmo a única coisa boa do shampoo é que deixava aquela sensação de frescura sabem porque de resto não acho que ele lave bem o cabelo e não acho que valha o preço que custa e o condicionador então não vale a pena falar porque ele não fazia nada depois de corpo terminei um gelo de banho que é da Caudalie da gama Flor de Vinho gostei tinha um cheiro eu gosto muito do cheiro desta gama funciona bem é um gelo de banho que eu se precisasse compraria não há muito a dizer sobre gelo de banho dois esfoliantes este aqui da Urban Veda da gama Turmeric Plus Botanics Radiance Body Scrub gosto muito muito deste esfoliante e é um produto que eu provavelmente voltarei a comprar no futuro eu no início odiava este produto principalmente o cheiro e depois acabei por ficar viciada atenção que isto para mim é mais um gelo de banho esfoliante daqueles que vocês podem usar todos os dias e não um esfoliante como eu gosto mas mesmo assim foi um produto que eu gostei muito depois outro que tenho aqui é da Body Shop e é o Coconut Body Scrub que é assim gente não é dos meus favoritos não acho este esfoliante esfoliante o suficiente para aquilo que eu gosto o cheiro é muito bom deixa a pele levemente hidratada mas é um produto que eu provavelmente não voltaria a comprar depois tenho este lipidiose Nutritive Nutritive creme de corpo da Vichy também não gostei não acho que isto hidrate a pele não comprava eu não sei se vocês estão a ouvir eu não sei o que é que o nome está a fazer mas está a fazer assim um barulhinho de fundo portanto deve estar a fazer eles chegou agora do ginásio deve estar a fazer o seu belo batido portanto ignorem-se ouvirem barulho de fundo depois um que eu gostei muito foi este Body Soufflé da Uma Human Plus Kind já não consigo falar gostei imenso gostei muito da fórmula gostei do cheiro é um produto que se eu não tivesse tanto creme de corpo ia comprar já de seguida porque eu gostei muito dele depois tenho aqui este Body Lift Anti Cellulite and Lifting Cream da Fergal então gente se o ângulo estiver um bocadinho diferente eu tive que trocar a bateria à máquina porque a outra estava vazia como eu ia dizer é um produto que eu gostei mas não compraria porque não é dos meus favoritos e como eu já disse tenho uma opinião muito peculiar em relação a estes produtos anti-soluítes 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 mas já expliquei isso várias vezes portanto acho que não vale a pena estar aqui a repetir depois o último produto de corpo que terminei foi este creme de mãos da gama Anti-Age Q10 Plus da Nivea gostei imenso hidrata super bem a mão não é extremamente pegajoso gostei compraria novamente mas tem 3.500 cremes de mãos portanto não vale a pena depois tenho os produtinhos de rosto o primeiro é este 3G1 desmaquilhante integral pele sensível da Purité Termal da Vichy retira-me bem os rastros de maquilhagem diz que é um 3G1 leite de loção e desmaquilhante de olhos sim ele funciona bem mas é mais um desmaquilhante e não um gelo de limpeza não sei se compraria se não mas se calhar se precisasse de limpeza talvez comprasse porque esta gama da Vichy não é muito cara depois terminei uma máscara um travel de uma máscara que é a Ultra Moor Mud Mask da Omrovixa é uma máscara de lama que funciona muito bem mas gente é uma máscara de lama e não achei que ela fizesse nada diferente de todas as outras máscaras de lama que eu já experimentei por isso não compraria porque eu acho que ela não vale para esse exorbitante custa depois tenho quatro serons de rosto é o Genifique da Lancome já falei aqui algumas vezes este dele é um produto que eu não gosto portanto não compraria tenho cremes de dia seis deste Active Jours da gama Rich Cream da Yves Rocher foi um creme que eu gostei por acaso gosto muito desta gama Rich Cream acho que hidrata super bem a pele não interfere na maquilhagem funciona bem depois duas deste agora cremes de noite desculpem não ainda tenho aqui um creme de dia duas deste anti-rugas benéfico de dia com 30 óleos preciosos também da gama Rich Cream também gostei muito similar ao outro é uma gama que se eu tivesse falta de cremes por acaso provavelmente até comprava porque hidratam super bem e não interferem com a maquilhagem por acaso gosto deles agora cremes de noite tem dois também da gama Rich Cream é o Wrinkle Reducing Night Cream também gostei muito deles compararia hidratam super bem a pele são daqueles cremes mesmo sticky e outros dois que eu já não gostei tanto também da Yves Rocher são da gama Serum Vegetal 3 Rugas e Firmeza estes já não gostei tanto não os acho tão hidratantes quanto eu gostaria portanto é um produto que eu não compraria e por fim o último produto que terminei do projeto pen e dos terminados destes últimos dois meses foi este corretor Matte Cover Cream da P2 na cor 010 gorgeous beige está terminadíssimo eu cliquei tanto que até parti a embalagem portanto gostei é um corretor que supostamente ele era formulado para corrigir borbulhas e assim mas eu usei na olheira e funcionou lindamente por acaso gostei muito embora tenha gostado imenso de um produto que eu voltasse a comprar porque tem outros que eu gosto mais e foi isso gente eu tenho que ir fazer a conta para vos dizer quanto é que isto deu tudo no fim porque a pessoa não fez a conta ainda então gente já estive a fazer a conta e a conta para estes dois meses deu 222 euros e 40 cêntimos o que foi bastante não sei como mas por acaso foi bastante parece que não tem assim muita coisa e não é assim coisas caras tirando tipo os protetores solares e as bodybutters e assim enfim foi o que a conta deu tem também o esfoliante da Mary Kay e sim tem algumas coisas assim mais carotas espero que tenham gostado já sabem depois ao longo do tempo há review destes produtos lá no blog se quiserem ver alguma coisa assim mais depressa digam que é o público mais rápido alguma coisa tiverem curiosas e acho que é isso que não tenho mais nada para vos dizer a não ser que deixem o vosso like comentem partilhem visitem o blog e acho que é tudo vemos-nos no próximo tchau